Olá companheirada, meu nome é Ariosso Mendes Sá Estou candidato pela Chapa 1 do CEP Central e pela Chapa 1 do CEP Caxias do Núcleo de Duque de Caxias Venho aqui através desse vídeo para falar um pouco dos eixos das propostas que compõem o programa da nossa Chapa basicamente são três eixos o primeiro eixo fala sobre valorização profissional esse eixo vai se desdobrando porque ele vai tratar da questão salarial como reajuste do salário, recomposição das perdas fim do congelamento salarial vai falar também do calendário de pagamento e também da questão dos companheiros e companheiras que estão fora do plano de carreira já faz um bom tempo então já estão acumulando aí uma perda significativa salarial para além de falar das condições de trabalho também então esse eixo é um eixo que pega a questão salarial e profissional o segundo eixo é o eixo que vai abordar as questões educacionais esse eixo também é muito importante ele vai tratar da nossa participação na elaboração e na construção dos planos educacionais seja nacional, estadual ou municipal daí é importante a gente participar porque se a gente não participa fica a voz do governo e a gente sabe que muitos desses planos hoje que aparecem vídeo aí BNCC que vem de cima para baixo eles vão trazer no seu bojo uma concepção de educação aligeirada ou seja, formar o indivíduo acrítico que seja capaz de ler, contar, operar fazer operações simples na verdade essa é a lógica do capital reproduzir mão de obra barata então se contrapondo a concepção que a gente acredita de educação que é uma educação crítica uma educação cidadã a importância de participar também das discussões curriculares do projeto político pedagógico da escola dos conselhos escolares está estimulando também os estudantes a estarem organizando os grêmios estudantis então toda essa questão da concepção de educação é tratada nesse tema, nesse eixo que trata das questões educacionais e fechando esse tripé o terceiro eixo seria as questões sindicais nós temos um sindicato que a cada três anos tem a eleição da sua direção não podemos confundir a direção com o sindicato a direção passa a cada três anos modifica a sua composição mas o sindicato ele é perene portanto qual é a concepção quais são os fundamentos e qual é a prática sindical que os dirigentes têm que carregar para que esse instrumento seja eficaz dentro das demandas e dos desafios que a conjuntura vem colocando para nós e só para a gente ter uma ideia na última eleição ou seja, nessa gestão atual cinco chapas concorreram dessas cinco, quatro chapas conseguiram um percentual para compor a direção portanto a gente tem uma direção composta por quatro chapas no entanto chegou ao final da gestão uma única chapa bem, e esses companheiros esses colegas eles voltam a se candidatar novamente mesmo não tendo atuado o que sobrecarregou quem ficou isso pode ser do ponto de vista estatutário até legal mas precisamos no que tange a prática sindical está questionando esse tipo de atitude a gente já sabe já de antemão que muitos não ficarão depois de eleitos isso vai demandar para nós que vamos ficar até o final do mandato uma sobrecarga são mais de 250 escolas públicas da rede estadual e rede municipal e que a gente vai ter que estar elevando a luta das duas redes aí nesse sentido eu peço o seu voto para a Chapa 1 do CEP Caxias e para o CEP Central e quero dizer também da importância dos profissionais da educação estarem participando do congresso da categoria é ali que a gente vai definindo a estrutura e a concepção desse sujeito coletivo que é o nosso sindicato mais do que nunca a gente vive um momento que é preciso reafirmar a importância da nossa luta coletiva portanto é importante que você se envolva nesse processo eleitoral que você se filie ao sindicato eu acho que é importante a gente mostrar para os governos que o sindicato é de fato um instrumento reconhecidamente pela categoria então isso mostra o nível de adesão ao sindicato mostra também o nível de consciência crítica da categoria então eu peço a vocês aí que ajudem a divulgação desse vídeo e participem do processo que vai acontecer eleitoral que vai acontecer nos dias 16 e 17 são dois dias e atípica essa eleição porque ela vai ser uma eleição totalmente virtual então agradeço a atenção de vocês e vamos à luta e aí e aí e aí O que é isso?